A gente tem falado muito sobre Ivan e Mantuan, a equipe do Zenit, na troca pelo Yuri Alberto, mas quem os russos querem mesmo é o zagueiro Robert Renan. O jovem de apenas 18 anos chama a atenção do mercado europeu pela boa capacidade de toque na bola, pela qualidade técnica e por ser um cara alto, forte, realmente um destaque para a posição de zagueiro. O Corinthians não queria negociar o atleta por agora, queria esperar ele ter um pouco mais de rodagem no futebol brasileiro. Mas aí fica a pergunta, você acha que valeria a pena trocar o Robert Renan pelo Yuri? A tendência é que o Corinthians desse um pouquinho mais de dinheiro, talvez o Robert Renan e o Mantuan? Eu acho que, cara, valeria a pena pelo sentido de que é muito difícil trazer um jogador como o Yuri Alberto. E também a idade que a gente vende mais jogador é com 18 anos.